Eu sou Alex Castro, técnico capilar da Lacan e hoje eu vim falar dessas duas maravilhas, novidades, né? Lançamento da Lacan Cosméticos. Somos dois matizadores Colo Revite. Um, Blonde e outro, Platinum. Então vamos falar passo a passo de cada produto. O pigmento desse produto nosso, do Colo Revite, ele consiste em um pigmento violeta e um tom azul, aonde vai fazer a correção dessas áreas indesejáveis, né? Alaranjadas ou amareladas. Por isso diz Anti-Elo. São produtos de pigmentos mais escuros, consistência e olor agradável. O passo a passo é, você vai lavar o seu cabelo com um bom shampoo para remover a gordura do seu cabelo, a oleosidade do teu cabelo, né? Deixando as escamas do seu cabelo abertas para que possa penetrar o nosso produto. Do qual, cada produto, cada tipo de cabelo consiste em um tempo determinado na aplicação do produto. Equivalente a 3 minutos, 5, 10 ou até mesmo 20 minutos. O Colo Revite Blonde, são para aquelas loiras que gostam de ser beyondas, né? As loiras bem claras de cabelo. No tom de 2,89, acima. Então, você vai usar o produto em questão de 3 a 15 minutos, ou até mesmo 20. Vai enluvar o produto, passar o produto no seu cabelo, acariciando. Por preferência, você utilize o nosso produto, primeiro nas áreas de mais necessidade, onde são mais alaranjadas. Depois, você já vai vindo para a parte das pontas do seu cabelo, onde já estão claras, por antigas descolorações, ou até mesmo as colorações. É interessante também se alientar de que o nosso produto não é coloração, não vai fazer processo de colorir o teu cabelo. Ele não vai dar uma nuance, ele vai dar luminosidade, tá? E vai deixar o seu cabelo com um aspecto de umas mechas inovadas, porém, matizadas e cuidadas. Vamos falar agora também do nosso produto, o Colo Revite Platinum. Onde uma cliente, ela quer um efeito mais platinado, tá? E o nosso produto tem uma qualidade da qual você vai se despreocupar com aquela velha frase de que Ai, vai chumbar o meu cabelo? Não. O Colo Revite Flower, você vai estar usando no teu cabelo, sem aquela preocupação. Vai enlovar, vai cuidar do teu cabelo, vai ter a maciez, vai ter aquele efeito platinado, porém, gradativo. Outra vez, volto a dizer, não é uma coloração. É uma matização, do qual você pode estar usando, a depender de cada caso dos seus clientes, a cada 15 dias ou a cada 20 dias. Não pode ter uso com frequência, porque ambos contêm corantes, pigmentos e pode danificar o seu cabelo. Não só esse, como qualquer um outro. A matização, ela é necessária de um uso extremamente necessário. Não com uso de frequência. Então, olha, se você vai matizar o seu cabelo, você usa Colo Revite Lacan Blonde ou Lacan Platinum.